Em uma única manhã, 12 cidades, representadas por 17 escolas estaduais e mais de mil alunos do ensino médio, encontraram-se na Unifenas Campos de Alfenas para participarem do Ativa Unifenas. O objetivo é que esses alunos do ensino médio, que estão prestes a entrar na universidade, possam vir experimentar, experienciar os cursos de interesse. É um público que realmente está buscando realizar os seus sonhos. E a Unifenas é este espaço. Com 22 estandes e um palco central montados no Centro Esportivo Universitário, professores, alunos e colaboradores da Unifenas recepcionaram os visitantes. Em cada estande foi possível vivenciar um pouco da atuação dos profissionais formados pelo Campos de Alfenas. É a oportunidade que os alunos têm de vir conhecer a universidade, ver o seu curso, tirar dúvida. Até os professores das escolas aprenderam um pouco mais com a visita. Muitas coisas que a gente não conhecia, acabamos conhecendo. O aprendizado é geral. Nas quadras, as atividades se estenderam aos laboratórios e salas de aulas. Divididos por áreas de interesse, os estudantes conheceram os ambientes destinados à aprendizagem do acadêmico. No trajeto, houve atividades surpresas, como essa de primeiros socorros. Por todo o campus foram montadas estações para relaxamento e maquiagem. Quem participou do primeiro ativo Unifenas aprovou a experiência. Gostei muito das estruturas também que eu estava olhando. É um lugar muito grande, até me perdi. Eu achei ótima a estrutura, os professores. Na verdade, eu não vi com nenhuma expectativa, mas me surpreendeu. Eu achei ótima a estrutura, 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 a